Olha, hoje nós estamos falando sobre um tema muito sensível, principalmente para você que gosta muito do seu bichinho de estimação, às vezes não está lidando certo com ele por não saber e hoje está tendo a oportunidade dessa revisão. Bom, mas voltando aqui aos nossos bichinhos neste inverno rigoroso, doutor Carlos, eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas sobre exercitar o bicho nesse período para fazer com que ele tenha calor de dentro para fora. É realmente razoável, é importante o bicho fazer exercícios também? É aconselhável até. Botar na crossfit? Isso, não, não no crossfit. Não é para virar aqueles naquelas rodas, né? Só se for um pitbull com a boca, né? Para virar um pneu. Mas, não, evite o crossfit, mas uma caminhada é sempre bem-vinda para eles, até porque os cães, diferente da gente, eles não têm glândulas sudoríparas, então o cajou não sua. Você pode fazer a atividade física que você quiser, que o cajou nunca vai suar, diferente de um cavalo, por exemplo, que faz até espuma no pescoço de suor numa corrida muito longa. Então as atividades físicas, elas são bacanas para quê? Para manter a temperatura do animal, que é maior do que a nossa, né? Então a temperatura média de um cão e de um gato aí é de 38,8, né? Então nesses dias mais frios... O gato tem lá no sudoríparo? Também não, também não. Então qual que é a forma deles perderem calor? É pela língua, por isso que eles estão sempre com a língua de fora, ofegante. E quem mora em, né, tem um cachorrinho dentro de casa, consegue perceber no piso que fica a marquinha das pegadas. Porque no coxim, que é aquela espuminha que eles têm debaixo da pata, almofadinha, ali também eles conseguem suar. Então são as únicas regiões que o cãozinho sua. Então a atividade física, ela vai ajudar a manter uma temperatura corpórea um pouco mais elevada. Só evita os horários de muito frio. Então seis, sete da manhã, quem tem esse hábito, antes do trabalho, levar o cãozinho, né, para fazer as necessidades, tente ir no horário mais tarde, né, umas dez, onze da manhã, se possível for. A gente vê de vez em quando, né, tem programas de televisão, as pessoas levaram os cães para fazerem lá uns obstáculos, aí pula, entra no... Aquele exercício é prejudicial? É uma coisa que estresse o bicho? Não, muito pelo contrário, né, é agility, né, que a gente chama. O agility, ele é sempre feito por um adestrador, tá, a gente, eu sou de São José dos Campos, né, lá em São José a gente tem locais muito bacanas, com trajetos, com pistas, assim, que dá vontade da gente fazer junto, de tão legal que é. E isso é muito legal porque você usa a energia do seu animal, você evita com que ele acumule gordura, você faz com que o animal seja mais ativo, você fica mais ativo. Bom, nós estamos falando aqui dos animais que têm a sorte de ter dono, de ter uma casa, mas tem muito bichinho na rua também. A gente, nesse inverno, pode fazer alguma coisa para ajudar esses animais que estão na rua? Lógico, é, deixo até aqui o meu pedido para quem for de São José ou da região, lá na Clínica Surreal, que é onde eu trabalho, a gente está com uma campanha de arrecadação de alimentos e cobertinhas para esses animais de rua. Então a gente fez parceria com algumas ONGs da cidade, onde a gente recolhe essas cobertas, essas mantas, essas roupinhas e rações, justamente para a gente distribuir para os cãezinhos, que são os companheiros dos moradores de rua, e até para os cãezinhos que não têm companheiro e moram na rua. Doutor, eu vou só falar agora uma coisa que me deixou aqui inculcado, rações. Aí a gente vai na casa de ração, tem lá ração para gato e ração para cachorro. Pode dar a mesma ração para os dois bichos? Por que é separado? O que há de diferença entre uma ração e outra? Nossa, linda pergunta. Vou responder com toda satisfação do mundo. O que acontece? Os hábitos alimentares são completamente diferentes. O gato é estritamente carnívoro e o cão já não. O cão é um animal carnívoro, ele descende do lobo, mas ele não é um animal que, hoje em dia, tem exclusividade para a alimentação proteica. Então, assim, índice de proteína é diferente, índice de gordura é diferente, necessidades e hábitos são completamente diferentes. O cão, ele gasta mais calorias do que o gato. O gato, ele precisa de uma substância chamada taurina, que ele tem uma necessidade bem maior no seu metabolismo que o cão não precisa. Então, assim, são alimentos completamente diferentes. Essa taurina vem de que tipo de alimento? É um tipo de proteína, né? É um aminoácido que está na alimentação específica do gato. Então, assim, seria a mesma coisa de a gente dar um tipo de alimentação que o nosso organismo não está acostumado. Então, a gente pode prejudicar muito a saúde do animal se o cão tem o hábito de comer a ração do gato e vice-versa. Eu tenho duas pudas e um vira-lata. E eles gostam de fruta, banana, de mamão. É prejudicial? Não, a gente pode liberar. Hoje em dia, a gente tem no mercado também a alimentação natural, que é feita tanto para cão como para gato. Então, é um pessoal que está migrando da ração comercial e está tendo mais tempo, né? Ou compra pronto, as marmitinhas para o pet. E nisso incluir alguns tipos de frutas, legumes, verduras e afins. Vacinação é algo fundamental também para os bichinhos, não só para garantir a deles, mas também para não transmitir problemas. Sim, existem algumas zoonoses que passam para a gente, que a gente consegue evitar a base de vacina. Mas isso é uma coisa que eu sempre pego muito no pé. Sabe, quando uma pessoa vai adotar um cãozinho, eu sempre pergunto, você vai ter condições de pelo menos fazer vacina, de levar no veterinário, de bancar uma consulta, uma internação, um exame, caso ele venha a ficar doente, né? Porque às vezes a gente, na empolgação, acaba pegando o animal e daí a gente se esquece que ele vira uma responsabilidade nossa. E essa posse responsável, ela tem que ser muito bem pensada antes da gente ter um petzinho dentro de casa. Ainda há pouco nós falamos sobre a testagem de uma vacina contra câncer em animais para depois passar para os humanos. No caso de fêmeas, a castração é um fator de evitar o câncer? Muito. Quanto mais precoce a gente faz a castração, menor o índice dela ter câncer de mama. Doutor Carlos Moraes, eu acho que nós falamos muitas coisas importantes, mas tenho certeza que lá em casa a dona Maria tem ainda uma dúvida. O senhor pode deixar um meio de contato aí, um Instagram, alguma coisa dessas aí modernas? Lógico, não. Para as pessoas contactarem direto? Para as pessoas ficarem à vontade. A gente tem o e-mail da clínica, que é surrealvete, arroba hotmail.com. O meu Instagram, que é o pigovete, P-I-G-O-V-E-T, de veterinário. E o telefone da clínica, que é o 32070459. 12 na frente para quem estiver fora da região metropolitana. Isso aí, vai ser um prazer responder a dúvida da dona Maria. E de tantas Marias que estão lá do outro lado da telinha. Olha, muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado a vocês pelo convite. E parabéns pela forma bem tranquila com que foi possível a gente expor essas questões desse inverno que está rigoroso. Eu que o diga com essa voz rouca. Obrigado, né?